Olha, todo mundo já conhece o delivery de pizza, sanduíche, né? Todo mundo já pediu alguma coisa, delivery em casa, né? Mas tem uma entrega chamando a atenção dos goianienses. Agora você pode ter jabuticaba direto do pé, no conforto de casa, aqui ó, apenas pela mensagem do celular. Ah, eu quero tanto de jabuticaba, por favor, manda pra mim geladinho. Como, Manuela? Deixa eu te mostrar aqui na reportagem. A Sônia só para quando acabam as frutas. Seja no computador, organizando as entregas ou fechando as encomendas de quem vem buscar pessoalmente as jabuticabas. Esse ponto de apoio de venda de jabuticabas funciona aqui no setor Pedro Ludovico há mais de um ano. Quem atende aqui é a Sônia. E as pessoas podem tanto vir buscar na pronta entrega as caixinhas de jabuticaba, cada caixinha dessa aqui com dois quilos, ou então pedir pelo aplicativo. O entregador vem aqui, busca e leva na comodidade da casa. É mais ou menos assim que funciona, né, Sônia? Isso, isso mesmo. É assim que funciona. A pessoa pede, né? Aí chega até com essa facilidade, igual você mesmo colocou. E tem também a propogar no local. A pronta entrega. A pessoa faz a pedido pelo WhatsApp, que nós temos o número, que a pessoa já faz a reserva, né? E assim é feito isso diariamente. São de 50, de 40 a 50 por dia de caixinha que eles trazem aqui pra esse ponto de delivery. Semana passada foram quantas caixinhas? 364 caixinhas. Cada uma com dois quilos foram mais de 600 quilos de jabuticaba. Só aqui no ponto. Só aqui no ponto. A Laura é uma das clientes que amam a praticidade de receber jabuticabas fresquinhas em casa. Obrigada. Aqui em casa a gente sempre amou jabuticaba. Mas com a correria do dia a dia, nem sempre a gente consegue ir na fazenda chupar. A Juliana é outra que não abre mão da comodidade. Pra quem é apaixonada nessa frutinha, é a melhor coisa que existe. Os produtos vêm dessa fazenda em Nova Fátima, onde são cultivados mais de 42 mil pés de jabuticaba. Na temporada da fruta, que vai de setembro a novembro, a fazenda fica aberta para a visitação e o consumo das frutas direto no pé. A família da Priscila veio de São Luís do Maranhão para conhecer o fruto docinho. Nunca tinha visto pertinho assim, não. Nunca. Primeira vez. Bem docinha. Nunca imaginei que fosse tão docinha. Eu imaginasse que fosse assim, doce, mas não tão cremosinha. A casca já provei a geleia, a pimenta. Maravilhoso. Segundo o dono da fazenda, o delivery surgiu no ano passado por causa da pandemia. E fez tanto sucesso que agora veio para ficar. Aquelas pessoas que, às vezes, através do trabalho não podem estar vindo aqui na fazenda, né? Então, ele tem esse instrumento lá na cidade, onde ele pode pedir e pode pegar uma jabuticaba fresquinha, né? Bom, agora vou pedir licença para tirar um pouquinho a minha máscara. E olha, me desculpem os mais práticos. Eu sei que pode ser bem simples, cômodo receber aí a jabuticaba em casa, mas ainda não inventaram nada melhor do que degustar a fruta assim, ó, aqui, direto do pé. Docinha, fresquinha, olha só. E num ambiente desse, ao ar livre, no meio da natureza, com essa vista. Não, 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 esse sabor aqui, sim, ele é único. Olha, Mônica, eu vou te falar. Você ouviu o barulho dela estourando na boca da Mônica? Eu consegui ouvir, acho que eu consegui até sentir o sabor dela daqui. Que delícia, eu tô com a Mônica, viu? Apesar de que ela é geladinha ali, né? Que vem da geladeira, é uma delícia e tudo. Mas direto do pé, naquela sombrinha que um pé de jabuticaba faz, você vê a criançada correndo e você procurando aquela maior, que a gente sempre procura maior, né? Normalmente é mais docinha. Ah, isso não tem preço, gente, que delícia. Reúne a família também pra buscar direto do pé. Eu já tô doida pra saber o dia, viu, tia Maria Natália? Viu, Gisele, lá em Guapó? Lá na minha tia, cheia de pé de jabuticaba. Ela já mandou vídeo pra mim, tá tudo florido. Eu já tô doida pra ficar tudo carregado, pra eu pegar as pequenas e correr pra lá, pra gente ir pra jabuticaba. É muito gostoso, né? E a gente tem que aproveitar isso, sim.